Uma boa noite a todos, irmãos. É um prazer nós estarmos aqui na Casa de Deus para esse estudo tão importante sobre a Trindade. Você que está nos visitando, é um prazer tê-lo conosco aqui, que venha a primeira, a segunda vez à Igreja Adventista. Sinta-se bem em nosso meio e não venha só nos visitar, venha fazer parte desse time também, tá certo? Irmãos, de várias vezes que eu já estive aqui no IASP, eu acho que hoje é um dos temas mais delicados que eu tenho a apresentar aqui. Para você que é visitante, eu vou explicar o que está acontecendo e você vai entender. A Bíblia profetizou, e no sábado eu vou falar mais detalhes a respeito disso, que nos últimos tempos haveriam de vir enganos, sortilégios, falsas filosofias. E agora me chama a atenção uma coisa, eu vou falar mais sobre isso no sábado, como que o Novo Testamento previu que o último grande tema de debate seria em torno da divindade. Especialmente em torno da doutrina de Deus e de Jesus Cristo. Depois vocês vão ver o Evangelho de João, dizendo bem claro, as epístolas de João, que nos últimos dias o anticristo proclamaria algo a respeito da filiação divina de Jesus. E é curioso que justamente agora nós estamos voltando a um debate sobre a natureza da divindade. Eu queria dizer para os irmãos que ultimamente na internet tem aparecido muita coisa contra a doutrina da trindade. O que reza a doutrina da trindade, grosso modo, porque eu não tenho tempo de esplanar tudo aqui. Nós cremos no único Deus. E esse único Deus se manifesta em três pessoas. É uma divindade única, mas em três pessoas. A saber, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Muita gente pensa, mas é tão complicado compreender isso? Ora, meu irmão, é complicado entender a própria essência de Deus. Eu acredito que nós temos dois extremos na teologia que nós devemos evitar. Uma eu chamaria de discurso apofático de Deus. Pessoas que falam de Deus de uma maneira tão distante, tão distante, tão distante, que Deus é justamente o contrário do que nós dizemos que Ele é. Não dá para dizer nada a respeito de Deus. É um discurso apofático de Deus. Deus distante. Há outros que falam de Deus de uma maneira tão próxima, tão íntima, tão íntima, tão íntima, que Deus acaba sendo um mero reflexo do meu próprio pensamento. E alguns leem o Gênesis assim, façamos Deus a nossa imagem conforme nossa semelhança. Então, dois extremos perigosos. Falar de Deus com tanta intimidade, que Deus acaba sendo algo que eu mesmo desenho num pedaço de papel. Ou falar de Deus de uma forma tão distante, que Deus acaba não sendo nada. Irmãos, anotem uma coisa para o começo de conversa. Toda heresia na história do cristianismo, nada mais foi do que a pregação de um dado da verdade em detrimento ao outro. Eu tenho um amigo lá no colégio, o professor Gerson Pires, que ele fala assim, a heresia é um lado da verdade que ficou louco. É isso mesmo. A heresia é uma parte da verdade que ficou louca. Podem olhar. Quando as pessoas falam de justificação pela fé, eu posso enfatizar tanto que eu sou salvo pela graça, isso é verdade ou é mentira? Eu só não sou salvo pela graça. Sim ou não? Mas eu posso enfatizar tanto que sou salvo pela graça, tanto que eu esqueço da importância da lei e faço da graça uma graça barata. A graça é de graça, mas não é barata. Ou então eu posso falar da importância da lei. A lei de Deus não é importante? Sim ou não? E eu posso enfatizar tanto essa importância, tanto, 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 que eu começo a me tornar um legalista. Com a doutrina de Deus é a mesma coisa. Alguns enfatizam tanto a divindade de Jesus que se esquecem que ele foi um ser humano. Outros enfatizam tanto o lado humano de Jesus que se esquecem que ele foi Deus. E com relação à trindade, o que eu poderia dizer? Bom, eu poderia já começar de cara falando do Antigo Testamento, mas eu sou obrigado a entrar um pouco na história para que os irmãos se contextualizem do que está acontecendo. Eu tomei na internet duas declarações. Essa declaração não é minha, é da internet. E diga-se de passagem, eu não sei se esse sermão meu vai parar na internet. Mas se ele parar na internet, deixa eu abrir o jogo com os irmãos de uma coisa aqui. Sabe por que eu fico nessa igreja até hoje? Porque ela é a igreja de Deus. Esse primeiro lugar é esse. Em segundo lugar, porque eu aprendi, com a graça de Deus, a olhar os bons exemplos da igreja. Houve muita gente que pisou na bola comigo na igreja? Houve. Houve sim. Muita gente, muita gente que me decepcionou, que me deu um mau testemunho. Mas eu aprendi uma coisa. Nós temos um mau vício de fazer o seguinte. Mil pessoas lhe fazem o bem, você esquece. Uma lhe faz o mal, você fica o resto da vida lembrando daquela pessoa, indo para o médico tendo que tratar daquele trauma. Então eu aprendi o seguinte. Se eu falar que a igreja não presta, porque eu vi um membro da igreja dando mau testemunho, eu estou sendo injusto com uma irmã querida que eu tenho lá em Belo Horizonte, que eu lembro até hoje, a irmã Hilda, que uma época que eu não tinha dinheiro nem para ir para a igreja, ela me dava ticket de ônibus para eu ir para a igreja. Eu lembro de outras irmãs da igreja, quando eu estava estudando teologia, que eu voltava nas férias para visitar a igreja, uma delas chegava para mim com um saquinho de pão, era sagrado. Todas as férias que eu voltava ali, olha, está aqui a minha ofertinha para você para o colégio, você vai ser um pastor. E dentro daquele pacote sempre tinha um sabonete luxo luxo, uma pasta de dente colinos e uns 10 reais. Pode parecer bobo para você, mas para mim que estava no colégio sem apoio de família, aquilo representava muito. Então hoje, se por um mau exemplo eu falo, a igreja não presta, eu estou dizendo que aquela irmã não presta. Eu estou medindo toda a igreja por um grupo, ou por alguns, estão compreendendo? Aliás, até um parênteses. Imagina a situação. Se um pastor prejudicar você, eu vou meter a obra na justiça. Você é idiota se fizer isso. O que é isso, pastor? Então quer dizer que tem que aguentar calado? Deixa eu criar uma situação aqui, você vai entender. Seja inteligente, meu irmão. Ainda que aconteça que um pastor, estou criando uma situação hipotética aqui, mas não difícil de acontecer, que um pastor de uma administração qualquer, de um campo, lhe prejudique. Ele lhe prejudicou. Ele tirou o seu dinheiro. Você o leva na justiça, porque você quer levar a obra na justiça. E você ganha. Aí a associação é condenada pela justiça a lhe pagar uma indenização de 50 mil reais. Da onde você acha que vai sair esses 50 mil reais para pagar a sua indenização? Do bolso do pastor que lhe prejudicou? Dos dízimos e das ofertas de irmãos pobres que com dificuldade sustentam essa causa. A associação vai ter que tirar daquele dinheiro para pagar a sua indenização. Então, meu irmão, você acha que é esperto? O diabo é que está enganando você. Quem está pagando a sua indenização não é aquele pastor que você está chateado com ele. Do salário dele não vai sair um tostão. Vai sair do dízimo daquela irmã lavadeira que está do seu lado, que com sacrifício deposita todo mês lá na salva oferta e o dízimo dela. É daquele dinheiro que vai sair o dinheiro da sua indenização. E você depois se vangloria. Isso mesmo. Tem que levar a obra na justiça. Quem pagou o pato foi aquela irmã que não tem nada a ver com isso. Agora, Deus está anotando no Livro da Vida que você está sendo ladrão num dinheiro que não é seu. Porque você está pegando o dízimo que não era para você. Por causa do erro de um pastor administrador. Ele vai pagar perante Deus. Eu não estou colocando o nome dele numa situação inatingível. Ele vai pagar diante Deus. Só que eu aprendi o seguinte. Se você vir uma pessoa afogando, só pule no lago se você souber nadar. Se você não souber nadar, não pule. Serão dois afogados. Eu admiro muito todos vocês, mas como eu não sei nadar, se algum de vocês estiver afogando, se eu não tiver como buscar ajuda, eu não vou pular ali porque vão ser duas famílias chorando no dia do velório. Então, se alguém da obra está errando, deixa ele errar sozinho porque ele vai pagar a Deus. Agora, se você erra junto, são dois para aquecer o lago de fogo e enxofre. E eu fico chateado porque algumas pessoas, às vezes, e quando eu digo que eu estou na igreja porque eu acredito em Deus e eu não olho pelos maus exemplos, eu fico triste pelo seguinte. Eu lutei muito para ser um adventista. Eu perdi minha família. Meu pai me expulsou de casa quando me tornei adventista. Alguns já sabem a minha história aqui, mais ou menos. Minha esposa não conhece a sogra dela até hoje. A minha família mandou escolher entre a igreja e a família e eu escolhi Jesus. E não me arrependo disso. Agora, quando eu resolvi ser um adventista, eu falei que bom que eu vou ser um adventista no sétimo dia, que eu amo essa igreja. E eu esperava que eu cheguei aqui e estava todo mundo na mesma intenção. E quando eu fui estudar, alguns perguntam, por que você vai fazer um mestrado, um doutorado na Universidade Católica? Porque eu queria ter convicção de que o que eu acredito aqui realmente é verdade. Se for verdade, vai ter que passar pelo crivo de uma universidade católica. Por isso que eu preferi defender lá e não na Endreus. Se eu chegar na Endreus e falar assim, tem que guardar o sábado, isso poderia ser um pouco chover no molhado. Todo mundo ali sabe disso. Por isso que eu tentei defender na igreja católica. E as minhas duas teses de mestrado e doutorado foram provando doutrina adventista lá dentro. Sobre a imortalidade condicional da alma e outras coisas assim. Agora eu fico achando interessante que um ex-pastor com quem eu procurei trocar uns e-mails no início que estava começando os sites dele na igreja, tentando orar por ele, orei por ele, ofereci minha casa para ele vir me visitar. E de repente ele nem se lembra disso. Chamado Hermelindo Robson Ramos. Um dia publica na internet dúvidas com relação à minha pessoa. Dá para acreditar na idoneidade de um pastor profissional que tem o seu doutorado na Universidade Católica e colocando dúvidas a respeito do meu caráter, da minha fidelidade a Deus. Esse irmão nunca ligou em minha casa para orar comigo. E se você aqui é um simpatizante do adventista.com e está anotando tudo o que eu estou falando para publicar depois lá, publica que eu falei isso. Manda esse recado para o Hermelindo. A minha bíblia dele, Mateus 18, diz, se o seu irmão pecar vai tu a ele. Nunca recebi em minha casa um telefonema do seu Hermelindo Robson Ramos. Ele nunca ligou para conversar comigo ou para perguntar as coisas. Com que autoridade ele coloca o meu nome na internet e coloca que eu sou uma pessoa que estou aqui para fazer jogo duplo entre o Vaticano e a Igreja Adventista. E mais, como é que uma pessoa que não é digna de confiança tem os seus artigos publicados no adventista.com? Eu já achei artigos meus publicados lá sem a minha autorização, artigos que falavam justamente como se processará possivelmente o decreto dominical. Curioso, num momento ele pega um artigo meu sobre o oitavo dia ou alguém mandou para ler e ele publica sem meu consentimento. Num outro momento ele duvida da minha idoneidade moral sem nunca ter conversado comigo a não ser no início por alguns e-mails que nós trocamos eu falando que ia orar por ele é muito curioso mas eu aprendi que eu não vou medir a igreja por ele porque se fosse por isso eu ia sair porque eu saí da igreja católica para chegar aqui e alguém debochar da minha moral eu aprendi a olhar por outros bons exemplos. Esse cavaleiro publicou isso aqui o concílio de Nicea é a origem da crença em três deuses para começo de conversa a trindade não é crença em três deuses a crença na trindade de pessoas divinas isso aqui é da internet não teve origem na bíblia mas no concílio ou sínodo de Nicea o primeiro concílio ecumênico da história do qual participaram 318 bispos no ano 325 da era cristã um outro site do senhor Enes Mayer diz isso aqui história como o imperador Constantino tornou-se o pai do dogma católico da trindade a formulação do dogma contra a área marcou oficialmente o surgimento da besta do apocalipse cuja imagem está para ser formada agora pelo governo dos Estados Unidos o relato a seguir fornece-nos informações valiosas sobre esse período histórico que ao final será interpretado profeticamente por Ellen White imperador não batizado pagão à frente da cristandade irmão se o que eles falam aqui fosse verdade então realmente a trindade seria uma heresia deixa eu explicar rapidamente o que aconteceu os cristãos eram perseguidos por Roma subiu ao império em Roma o imperador chamado Constantino e esse imperador Constantino pretendeu ter se convertido ao cristianismo e ele começou a mudar uma série de doutrinas cristãs como por exemplo a doutrina do sábado embora não foi ele que mudou mas oficializou hoje a maioria das igrejas cristã inclusive é católica guarda o domingo por uma oficialização de Constantino a bíblia manda guardar o sábado e nessa onda de várias mudanças doutrinárias Constantino convocou um concílio para a cidade de Nicea ali os bispos foram pela primeira vez em carruagens pagas pelo governo de Roma pelo imperador o próprio imperador participou do concílio se então a doutrina da trindade foi formulada por esse concílio realmente eles estão certos a trindade é pagã e nós não veremos acreditar nela porque se eu aceitar algo que veio desse concílio então vou aceitar também a guarda do domingo e outras coisas mais e quando as pessoas colocam isso assim na internet algumas pessoas pensam puxa é verdade a igreja me enganou não aceito mais a trindade calma meus irmãos deixe-me dizer que o que esse cavaleiro falou aqui está errado vou mostrar porquê a pergunta que eu faço é a seguinte interessante Constantino não precisou de um concílio para impor a observância do domingo bastou-lhe um decreto porque precisaria de um concílio para impor a trindade a igreja estava muito mais favorável agora do que anos antes em 321 quando Constantino mudava as coisas na igreja como por exemplo a guarda do domingo ele simplesmente soltou um decreto a partir de hoje todo mundo deverá guardar o venerável dia do sol ponto Constantino não reuniu um concílio para mandar guardar o domingo porque precisaria reunir um concílio para obrigar a igreja agora a adorar 3 deuses bastava dar outro decreto principalmente porque já havia 4 anos que ele estava à frente do império ali como um imperador cristão e era fácil as pessoas aceitarem agora 4 anos que ele estava pagando os bispos era fácil todo mundo aceitar outra pergunta que eu faço aí está uma cena de como teria sido o concílio será que a doutrina da trindade corresponde mesmo a um dogma imposto por Constantino vocês viram que eu li anteriormente retirado da internet eles disseram que Constantino foi o pai da trindade foi ou não foi que estava aqui foi ou não foi que o dogma da trindade começou com Constantino ora a falta de conhecimento histórico chega aos píncaros do ridículo o conceito da trindade existia muitos anos antes de Nicea o primeiro a usar o nome trindade foi Tertuliano no ano 150 Tertuliano morreu no ano 225 o conselho se deu 100 anos mais tarde Tertuliano nem conheceu Constantino Constantino nem tinha nascido então como é que a pessoa publica na internet lá assim Constantino pai do dogma da trindade sendo que esse gera o conceito que a igreja tinha 100 anos antes outro detalhe os mesmos conceitos do credo de Nicea já estão em Irineu de Lyon que viveu mais ou menos de 115 a 177 a minha dissertação de mestrado foi sobre Irineu e deixa eu falar com vocês a importância de Irineu Irineu quando veio para a igreja ele recebeu estudos bíblicos de um homem chamado Policarpo esse homem chamado Policarpo foi discípulo do apóstolo João entenderam a proximidade Irineu veio para a igreja porque quem deu estudo bíblico para ele foi Policarpo e Policarpo foi discípulo direto de João então Irineu ouviu coisas que Policarpo contou ter aprendido do próprio João e Irineu ensinava que Jesus era Deus e que havia o Espírito Santo então muito antes de Nicea a igreja já formulava os conceitos trinitários eu só dei dois exemplos aqui por causa do tempo podia falar de muito mais outros fatos que nós temos que considerar com relação a Nicea o que aconteceu com Constantino Constantino quando começou a dominar o império romano e atrair o cristianismo para ele queria que o império fosse unido mas começou uma briga no oriente dois bispos começaram a brigar um deles chamado Hário o outro chamado Alexandre por que? vou explicar daqui a pouquinho Hário tinha ideias diferentes sobre Deus Hário pensava que Jesus não era Deus como Deus Pai que Jesus era um Deus menor criado pelo Deus Pai entenderam? Jesus era um Deus de segunda categoria que foi criado ele emanou do Deus Pai e Alexandre não Jesus é um igualdade com o Pai começou essa briga e essa briga deu um racha na igreja Constantino não queria realizar conselho nenhum primeiro porque ele nem entendia o problema Constantino não tinha conhecimento teológico para saber a profundeza do que estava sendo discutido e existe uma carta que ele mandou para o bispo de Córdoba que é Ózio e ele dizia assim Constantino essa é uma questão sem proveito então Constantino não queria montar o concílio porque que ele foi obrigado a montar ele tinha acabado de vencer Licínio ele precisava manter o império unido então Ózio chegou para ele e falou Constantino faz um concílio e reúna esse pessoal para chegar a um denominador comum senão vai ter um problema sério por isso que ele reuniu o concílio e não porque ele queria impor o dogma da trindade agora olha que interessante de onde que surgiu isso olha o que diz Ellen White leiam todos juntos comigo o texto do grande conflito página 56 mesmo antes do estabelecimento do papado os ensinos dos filósofos pagãos haviam recebido atenção e exercido o que quem que eram os ensinos dos filósofos pagãos ora era o ensino dos filósofos gregos e eu fiz filosofia isso aqui significa o seguinte os gregos tinham um problema que chama dualismo presta atenção em mim que os irmãos vão entender facilmente os gregos esqueçam o cristianismo os gregos pensavam assim a matéria é má porque a matéria pode ser destruída a matéria morre não é isso a matéria sofre mas eu imagino na minha cabeça um mundo sem sofrimento você não imagina a sua cabeça Lote os gregos não tinham a bíblia eles tinham só a cabeça deles eu imagino um mundo sem morte sem destruição se eu imagino é porque esse mundo existe em algum lugar não é aqui mas em algum lugar esse mundo existe e se existe um Deus esse Deus não pode ter criado a matéria porque se Deus criou a matéria então Deus é em último caso assim pensavam os gregos o responsável pela existência de que? do sofrimento do mal do pecado porque eu vejo um cachorrinho morrendo eu pergunto puxa foi Deus que criou o cachorrinho então Deus criou o cachorrinho sabendo que o cachorrinho morrer Deus é culpado da morte do cachorrinho assim pensavam os gregos então eles pensavam assim eu só posso acreditar na existência de Deus se eu acreditar que Deus não criou a matéria é curioso que o espiritismo hoje usa o mesmo raciocínio e eu conheço um rapaz ex-adventista lá no Espírito Santo que hoje ele é espírita e ele falou só foi o espiritismo por uma coisa se eu parar de acreditar nesse modelo eu paro de acreditar no amor de Deus porque eu não consigo compreender porque Deus permitiu que viesse a existência uma criança com câncer todo mundo entendeu o problema dos gregos a matéria é má então Deus não pode ter criado a matéria mas vem cá se Deus não criou a matéria como é que a matéria surgiu? os gregos davam uma explicação sabe qual é a explicação deles? de Deus houve várias emanações vários eons imagina como uma pedra que cai no meio de um lago e quando a pedra cai o que acontece em volta da pedra? vão dando aros não é isso? de Deus foram emanando essa ilustração que mostra isso aí de Deus foram saindo raios de glória e esses raios eram tão gloriosos que eles começaram a ser moradias de seres que saíram de Deus que foram criados por Deus esses deuses criados por Deus para morar nesses raios eram deuses menores eram deuses mas não no sentido pleno deuses que foram criados um desses deuses que foram criados chamado Demiurgo criou a matéria então quando você fala Deus existe existe então por que que a matéria é má? porque não foi Deus que criou a matéria quem criou a matéria foi um Deus menor criado pelo Deus maior e esse Deus eles chamavam de Demiurgo é um artífice então quem criou a matéria foi um Deus menor esse Deus menor ele é falho ele não é todo poderoso ele pode cometer erros ele pode cometer equívocos e o equívoco dele foi ter criado a matéria podendo a matéria morrer então nós não somos criatura direta do Deus onipotente nós somos criatura direta de um Deus menor que por sua vez foi criado pelo Deus maior entenderam essa noção? os espíritas dizem a mesma coisa hoje que os gregos diziam Jesus é um Deus menor é um espírito evoluído mas ele não é o Deus supremo eu falei com vocês que começou uma isso começou a dominar o cristianismo e Hário agora que está esse pessoal que está ensinando hoje a doutrina de Hário está ensinando o espiritismo porque Hário ficou influenciado por tudo isso que eu descrevi pra vocês aqui e Hário começou a falar pimba descobri a roda agora eu sei como explicar a origem do mal sem culpar a Deus é muito simples Jesus é esse Deus menor que criou a terra e Jesus por sua vez foi criado pelo pai agora faz sentido Jesus realmente é filho de Deus é inferior ele foi criado por Deus nós somos criados por Jesus irmãos isso era tão pagão que eu vou mostrar pra vocês aqui na região da Antioquia onde vivia Hário foi encontrado um papiro chamado livro de Geu ou de Ieu esse papiro escrito em cópita mostra toda essa doutrina que eu estou falando com vocês aqui defendida por alguns líderes da igreja naquele tempo então olha o que que eles falavam que Jesus foi criado e Jesus era o Deus principal dos outros deuses criados pelo Deus maior e que Jesus se faz presente no mundo físico pelo seu espírito pneuma que é a sua energia o conhecimento disso gnose prepara os homens para o retorno a Deus quando ele vier esses manuscritos foram encontrados em 1769 por James Bruce os irmãos entenderam o paganismo disso havia gente dentro da igreja ensinando isso e Hário ficou influenciado por isso isso irmãos é paganismo isso é espiritismo quem ensinava isso era gnose e hoje algumas pessoas estão tentando ressuscitar isso dentro da igreja isso aqui é uma cópia desse manuscrito datado do terceiro século o Deus supremo aqui no meio as emanações dele cada emanação contendo um Deus menor e um desses deuses que estavam aqui menores criou o planeta terra olha aqui a capa do livro a mesma coisa eles falam do Deus supremo e aqui o Deus menor que é Jesus alfa e ômega o responsável pela criação do mundo então o mundo é mal? é o mundo é fruto de um desastre do criador é o criador cometeu um equívoco sim mas como o criador cometeu um equívoco que o criador foi um Deus menor um Deus chamado Jesus enquanto o cristianismo era a democratização do mistério de Deus admitindo que Deus é um mistério o gnosticismo essa doutrina aí ensinava o contrário que Deus tem que ser plenamente conhecido por aqueles que são entendidos foi por isso que aquele grupo foi pra lá pra Niceia então um grupo dos arianos liderado por Ário e Eusébio de Nicomédia dizia o seguinte Cristo é semelhante ao pai mas ele não é um com Deus o que o pessoal do adventistas.com está ensinando hoje é justamente essa doutrina aqui havia um segundo grupo contrário a Ário liderado por Alexandre aquele que eu falei com vocês ex-bispo de Ário e Atanásio diziam não Cristo é da mesma substância que o pai e um terceiro grupo semi-ariano eram a maioria simplórios liderados por Eusébio de Cesareia agora interessante Eusébio e Ário Eusébio não tinha sua posição muito bem definida e ele era ariano e com ele estava a maioria então Eusébio apresentou um credo Constantino interveio e falou olha muda essa palavrinha aqui põe aquela outra e o credo saiu agora o curioso é o seguinte Eusébio de Cesareia presta atenção que essa informação é importante Eusébio que escreveu o credo de Nicéia depois voltou a ser discípulo diário então quem escreveu o credo de Nicéia não acreditava na trindade senhor Hermelindo Robson Ramos quem escreveu o credo de Nicéia Eusébio de Cesareia era discípulo diário e olha o que diz Ellen White sobre Eusébio de Cesareia Eusébio bispo que procurava o favor dos príncipes e era amigo íntimo e adulador de Constantino peraí se Eusébio era amigo íntimo de Constantino Eusébio acreditava no arianismo e foi ele que escreveu o credo como é que o pessoal está querendo acusar o credo de Nicéia como sendo o introdutor da doutrina da trindade eu faço uma pergunta por que que Eusébio não defendeu a trindade para agradar o imperador já que como eles disseram foi o imperador que queria colocar o dogma da trindade na igreja ou por que que o imperador não defendeu o arianismo que gozava de maior simpatia de Eusébio que era protegido por ele Hário tornou-se posteriormente protegido do próprio império que os que defenderam o credo de Nicéia que perderam a força outro detalhe o principal defensor de Hário e de tudo que o pessoal está colocando aí contra a trindade essa informação eu tenho que se anotar porque eu queria uma explicação deles o principal defensor da doutrina de Hário que essa doutrina está sendo pregada na internet aí hoje foi o homem que batizou Constantino na morte dele peraí agora deu um nó na minha cabeça se Constantino queria enfiar goela abaixo da igreja a doutrina da trindade por que que quem batizou Constantino foi um homem que não acreditava na trindade que pelo contrário defendia o partido contrário por que que o homem que redigiu o credo de Nicéia era um homem que não defendia a trindade então não faz sentido dizer que Constantino defendia a trindade note como o credo ficou vago cremos em um só Deus esse é o credo de Nicéia pai onipotente criador de todas as coisas invisíveis e visíveis e em um só senhor Jesus Cristo o filho de Deus gerado pelo pai unigento isto é da mesma substância do pai Deus vindo de Deus luz vinda da luz Deus verdadeiro vindo do Deus verdadeiro gerado não feito de uma só substância com o pai pelo qual foram feitas todas as coisas as que estão no céu e as que estão na terra o qual por nós homens e por nossa salvação desceu e em se encarnou e fez homem e sofreu e ressuscitou ao terceiro dia subiu ao céu e novamente deve vir para julgar os vivos e os mortos e no Espírito Santo deixa eu fazer uma perguntinha para vocês não confunda o credo Niceno com o Niceno Constantinopolitano aquele que é rezado na igreja católica aquele é posterior vocês notaram que esse credo ele é dúbio ele é superficial outro detalhe alguém viu na leitura desse credo a palavra trindade como é que o camarada me escreve na internet que o concílio de Nicea trouxe a doutrina da trindade para a igreja se no credo de Nicea nem aparece a palavra trindade os irmãos entenderam o meu argumento oi na bíblia também não aparece a palavra milênio na bíblia não aparece a palavra sim sim veja bem na bíblia não aparece a palavra milênio na bíblia não aparece a palavra temperança na bíblia não aparece várias palavras que nós temos no cristianismo hoje agora o ponto que eu quero colocar é o seguinte se Nicea foi o responsável pelo advento da doutrina da trindade na igreja porque que a palavra trindade não aparece no credo de Nicea essa é a resposta que eu queria se Nicea trouxe a doutrina da trindade a palavra trindade deveria aparecer nisso aqui agora veja bem eu quero uma resposta para isso falar assim a doutrina da trindade a palavra trindade não aparece na bíblia isso não responde a pergunta que eu fiz a pergunta que eu fiz é se o credo de Nicea trouxe a doutrina da trindade para a igreja por que que a palavra trindade não aparece nesse credo meu irmão o senhor não está respondendo a minha pergunta eu não estou tocando a lição a minha pergunta é muito clara o que o irmão está manifestando é justamente o problema que nós temos com esse grupo então responda a minha pergunta por que que a palavra trindade eu quero essa resposta do irmão se o credo essa resposta que é do irmão depois eu aceito qualquer coisa sim sim mas acontece só para os irmãos verem porque estão falando da oportunidade eu só quero uma resposta se o irmão não souber me responder isso então a gente não continua por que que a palavra trindade não aparece no credo de Nicea sendo que segundo dizem aí foi ele que trouxe a doutrina para a igreja e mais o credo de Nicea nem favorece a doutrina da trindade porque no final ele só diz assim e no Espírito Santo o credo de Nicea não fala se o Espírito Santo é força se é poder se é pessoa não diz nada então antes de escrever coisa na internet pesquisa mais história da igreja porque foi dito bem claro eu mostrei no início aqui que a dogma da trindade foi trazido para a igreja por Constantino eu li isso aqui não li por Constantino e através do credo de Nicea eu estou mostrando que o credo de Nicea não falou nada de trindade nem o nome trindade aparece lá como é que a pessoa escreve uma coisa dessa e ouve o que não quer continuando aqui a maioria não meu irmão eu estou falando para quem coloca essas coisas sim está certo meu irmão agora eu disse mas não foi para o senhor entender mas eu vou colocar mas o senhor inteligente só entendeu o que eu quiser é isso mesmo qualquer pessoa na internet pode escrever o que quer mas vai ter que ouvir o que não quer porque para escrever tem que provar tem que provar agora aqui deixa eu continuar aqui porque senão não vai dar tempo de a gente continuar Atanásio lançou dois argumentos com Ari eu vou precisar de mais 15 minutos que eu quero entrar na parte bíblica mas essa parte histórica ela é importante presta atenção se Cristo é um ser criado ou emanado então ele não é Deus plenamente e somente Deus poderia salvar a humanidade de fato Eleonate fala isso que até os anjos queriam e não puderam se Cristo é um Deus menor e criado então o que Ari está me sugerindo é adorar a criação e adorar dois Deuses um Deus maior Deus Pai e um Deus menor Cristo politeísmo o próprio Hermelindo Robson Ramos escreveu lá na internet quando alguém perguntou se Jesus é igual ao Pai não Jesus é um Deus menor se Jesus é um Deus menor então ele é um segundo Deus então eles é que adoram dois Deuses eu adoro um só isso é politeísmo se eu adoro Deus Pai um Deus e adoro Deus Filho Deus menor eu estou adorando dois Deuses isso é politeísmo continuando a base bíblica para a trindade ao contrário do que o irmão Neos falou no antigo testamento sim amanhã nós falamos do novo amanhã vai ser mais rápido porque eu não vou precisar dessa introdução histórica que eu gastei algum tempo dando aqui vamos à Bíblia referências plurais de Deus vou pedir aos irmãos para sermos bem rápidos eu não quero passar de 15 minutos agora Deus fala de si mesmo no plural Gênesis capítulo 1 verso 26 façamos o homem a nossa imagem conforme nossa semelhança tenha ele domínio sobre os peixes do mar sobre as aves do céu sobre os animais domésticos sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra criou pois Deus o homem a sua imagem a imagem de Deus os criou compare com Isaías 40 14 vejam bem a Bíblia fala no plural façamos o homem a nossa imagem conforme nossa semelhança então Deus estava conversando com alguém aí alguém fala assim não mas isso é fácil de responder Deus está falando com Jesus Jesus é um Deus menor olha o que diz Isaías 40 14 com quem tomou ele Deus conselho para que ele desse compreensão quem o instruiu na vereda do juízo ele ensinou a sabedoria ele mostrou o caminho do entendimento Isaías está falando o seguinte Deus não precisa se instruir com ninguém não ele faz tudo sozinho quem deu instruções para Deus livro de Jó também quem ficou lá indicando Deus faz desse jeito faz daquilo ninguém a não ser o próprio Deus então se Deus estava conversando com outra pessoa essa pessoa não pode ser inferior a ele senão a Bíblia entraria em contradição porque numa parte a Bíblia fala que Deus não tomou conselho com ninguém para criar a terra porque ele não precisa de ninguém dando ordens nele ele é supremo a tudo na outra parte ele fala assim façamos o homem a nossa imagem outro texto se o irmão prestou atenção nos anúncios hoje é Antigo Testamento também é Novo Testamento Colossenses está no Novo Testamento amanhã ótimo amanhã vamos continuar aqui irmãozinho mesmo que esteja singular não vamos colocar a Bíblia em contradição com a Bíblia Gênesis 3 22 então disse Deus eis que o homem se tornou como um de eu não ouvi eis que o homem se tornou como um de nós irmãos eu não sou professor de português não mas nós tem que ser pelo menos dois pelo menos Gênesis 11 7 quando foi destruir a torre de Babel Deus disse vinde vinde é plural desçamos e confundamos ali a sua linguagem vejam bem Isaías 6 8 tem mais um texto que eu quero ler Isaías 6 8 eu estou lendo muitos textos que falam que a gente não abre a Bíblia a gente não tem como mostrar na Trindade na Bíblia eu não estou mostrando nem um terço dos textos que eu poderia mostrar Isaías 6 verso 8 depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia a quem enviarei quem há de ir por nós de novo Deus fala de si no plural quem há de ir por nós desçamos façamos gente olha eu não posso falar que isso implica numa triplicidade mas implica numa pluralidade de pessoas não pode ser um só uma pessoa só falando outro texto vamos continuar segundo argumento uma coisa me chama atenção no hebraico o hebraico traz verbos advertir e pronomes no singular quando aplicam a Deus mas a palavra Deus Elohim pode perguntar isso a qualquer professor de hebraico ela é plural Elohim é Deuses agora note o seguinte Gênesis capítulo 1 verso 1 todo mundo precisa nem de abrir a Bíblia né no princípio criou Deus os céus e a terra Bereshit Bará Elohim literalmente está assim no princípio criou Deuses o céu e a terra vocês entenderam o trocadilho a palavra Deus está no plural e o verbo aparece no singular se a Bíblia estivesse ensinando o politeísmo ela diria assim no princípio criaram os Deuses os céus e a terra que tem muitos épicos babilônicos começam assim quando os Deuses produziram quando os Deuses criaram mas Moisés escreveu diferente no princípio criou Deuses o nome Deus está no plural e curioso o verbo está no singular existem outros textos nós não vamos ler por causa do tempo Deuteronômio 5 26 Jeremias 23 36 que aparece a expressão por exemplo Elohim Rai que significa Deuses vivos e não Deuses vivos eu pergunto porque a Bíblia escreve o nome de Deus no plural e o verbo no singular não seria porque esse Deus é plural e ao mesmo tempo um só Elohim Tzadik Deus Isjusto está no Salmo 7 10 Deus Deus Isjusto os hebreus entendiam desde cedo um conceito de divino que é um conceito plural em sua essência alguém tentou falar não mas isso é plural majestático é como se eu falasse assim vamos embora falando comigo mesmo ou majestade fala assim vossa majestade vós gente não faz sentido aplicar isso à Bíblia você está querendo pegar o latim e aplicar a Bíblia no Gênesis está bem claro lá façamos o homem a nossa imagem Deus estava conversando com alguém ele não podia estar falando com os anjos outro detalhe poderia ser uma divindade menor que foi emanada da outra será que Jesus seria um Deus menor o que está escrito em Isaías capítulo 43 10 e 11 vós sois minhas testemunhas diz o Senhor o meu servo a quem escolhi para que saibais e creais e entendais que sou eu mesmo e antes de mim nenhum Deus se formou e depois de mim nenhum haverá eu eu sou o Senhor fora de mim não há Salvador peraí se Jesus é um Deus menor que foi criado pelo Pai depois então a Bíblia tem contradição porque a Bíblia fala antes de mim nenhum Deus se formou e depois de mim nenhum haverá uma vez que eu li isso para alguém mas é Jesus falando não meu irmão aqui embaixo olha eu sou o Senhor eu sou Adonai Javé é Deus Pai que está falando outra pergunta aliás uma perguntinha para você pensar na cama Jesus é Salvador? vocês estão com dúvida? mas a Bíblia fala que além de Javé não tem outro Salvador então se Jesus é outro Salvador está complicado isso aí Deus é único apesar dos aspectos plurais Isaías depois vocês podem ler em casa eu vou adiantar por causa do tempo Isaías 40 18 a 22 apresentei eu sou o Senhor que fiz a terra etc 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 se fosse um politeísmo deveria vir no plural outra questão curiosa no Antigo Testamento a palavra do Senhor é algumas vezes distinta dele você tem lá em Gênesis 3 6 1 3 6 9 e disse Deus agora leiam Deuteronômio 30 verso 4 deixa eu ver esse é o texto certo não desculpa o texto aqui está errado vamos ler Romanos 10 7 8 ou quem descerá o abismo isto é para levantar Cristo dentre os mortos porém que se diz a palavra está perto de ti na tua boca e no teu coração era esse texto que eu criei no Antigo Testamento no Antigo Testamento fala a tua palavra Senhor está perto de mim na minha boca e no meu coração lá no Novo Testamento fala que essa palavra é Jesus várias vezes na Bíblia o livro de Jonas começa assim veio a minha palavra do Senhor veio a palavra do Senhor a Jonas filho de Amitai a palavra do Senhor é tida na Bíblia como um ser ela caminha a palavra do Senhor veio ao meu encontro a palavra do Senhor veio conversar comigo a palavra do Senhor sai para curar Salmo 107 a palavra do Senhor vai te proteger a palavra do Senhor sairá irá andar junto contigo você já viu uma palavra andando você já viu palavra curando como médico já viu nunca vi a única palavra que pode andar é uma palavra que seja uma pessoa e essa palavra pessoa é o Senhor Jesus que João fala lá no princípio era o verbo a palavra e ele estava com Deus ele era Deus tome nota depois leio em casa para você a palavra de Deus é personificada aí é 14 então é Deus no nome 30 14 obrigado Moisés continuando aqui a sabedoria de Deus também é distinta dele personificada a sabedoria é colocada ela estava com Deus desde o início agora tem uma aqui que eu quero mostrar para vocês salmo salmo 33 6 olha a trindade aqui esse é para mim um dos principais textos do antigo testamento que mostra a trindade salmo 33 6 nós já mostramos que a palavra é Deus filho não é isso é Jesus tá certo olha o que está escrito aqui os céus por sua palavra se fizeram quem é a palavra de Deus que fez os céus não ouvi quem é os céus por sua palavra se fizeram e pelo sopro da sua boca o exército deles o que é o sopro a palavra sopro no hebraico é ruar que significa espírito a trindade os céus pela tua palavra o Deus filho se fizeram e o exército deles pelo teu espírito pelo teu sopro Deus espírito Deus palavra que é o Deus filho e Deus Deus pai tranquilo sem dificuldade Gênesis 1 também no princípio criou Deus os céus e a terra o princípio é Jesus a terra porém era sem forma e vazia o espírito de Deus pairava por sobre as águas a bíblia fala muito desse ser misterioso chamado o anjo do senhor eu não vou ler os textos por causa do tempo mas os irmãos conhecem a história o anjo do senhor é um um anjo que aparece que às vezes se identifica com Deus às vezes se distingue dele por exemplo o anjo do senhor apareceu para Abraão e falou Abraão sobre no monte Moriá e sacrifica o seu filho quando Abraão foi sacrificar o menino o anjo do senhor desceu segurou a mão dele e falou assim não faz isso porque agora eu sei que você não me negou o teu filho que você me obedeceu quem estava falando era um anjo era o próprio Deus em forma de anjo e Ellen White para quem ainda acredita no espírito de profecia diz que aquele anjo era Jesus que ali se apresentava Jesus também é apresentado como o senhor essas passagens eu queria ler para vocês verem Zacarias deixa eu fazer uma pergunta antes de ler Zacarias quem morreu na cruz do calvário Jesus será que ele é um Deus tão separado de Deus pai Zacarias 12 4 e 10 Zacarias 12 4 naquele dia diz o quem está dizendo aí o senhor então é Deus falando e Deus começa a falar naquele dia diz o senhor e o senhor vai falando quando chega lá no verso 10 diz assim e sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplica olharão para mim a quem traspassaram mas quem estava falando isso o próprio Deus naquele dia olharão para mim a quem traspassaram peraí mas ultrapassaram a Deus filho mas o próprio pai fala olharão para mim a quem traspassaram Isaías 40 verso 3 olha bem vós que clama no deserto preparai o caminho do não ouvi preparai o caminho do quem é o senhor Deus pai e lá no novo testamento João Batista prepara o caminho de quem de Jesus então olha que Jesus é identificado quase com o pai no antigo testamento e vai outros textos mais o último que eu queria ler com vocês não tem um importante que salmo 19 14 as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença senhor rocha minha não ouvi rocha minha quem é o redentor mas aqui está falando que é o senhor então Jesus é o senhor então se são dois deuses qual dos dois que é o redentor estão compreendendo a questão e para terminar o último verso ezequiel 44 1 e 2 esse eu já falei sobre essa profecia aqui ezequiel 44 1 e 2 é uma profecia sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém então me fez voltar para o caminho da porta exterior do santuário que olha para o oriente a qual estava fechada essa é uma profecia sobre a entrada de Jesus em Jerusalém disse-me o senhor esta porta permanecerá fechada não se abrirá ninguém entrará por ela por quê vocês estão lendo devagar por quê o senhor Deus de Israel passou por ela essa porta que ezequiel viu era uma porta que dava para o lado do oriente de Jerusalém um dia Jesus veio montado no jumentinho e passou por aquela porta depois disso a porta foi fechada e está até hoje fechada é a porta dourada em Jerusalém essa foto eu tirei em julho lá agora estão vendo a porta fechada aqui os umbrais essa é uma porta que data da época de Jesus Jesus passou por essa porta quando ele entrou no templo para fazer a expulsão dos vendilhões e a porta está até hoje fechada como diz a profecia mas o que eu quero chamar a atenção aqui não é só para o cumprimento da profecia é para o detalhe que a profecia diz que a porta estaria fechada porque quem passou por ela o senhor Deus de Israel a profecia não falou um senhor Deus menor a profecia não falou um senhor Deus criado um senhor Deus mais ou menos o senhor Deus de Israel e quem passou por ali foi Jesus irmãos sabe o que é Jesus para mim Jesus é Deus plenamente Deus e amanhã nós vamos falar mais sobre isso quando eu falar sobre a trindade no novo testamento só que Jesus é Deus com o rosto uma vez uma mãe estava colocando uma criança no quarto à noite para dormir e quando ela saiu ela escutou o pequenino falando assim mamãe mamãe você não vai me deixar aqui sozinho não é está tão escuro eu sei que está escuro querido mas Deus está com você eu sei que Deus está aqui replicou o menino mas eu quero alguém com o rosto Jesus é um Deus com o rosto sabem por quê? quando eu estudei teologia eu ouvi muitas coisas complicadas dos meus professores eu ouvi dizer que Deus é onipotente pode fazer qualquer coisa eu não entendia Deus eu ouvi dizer que Deus é onipresente está em todo lugar eu não entendia Deus eu ouvi dizer que Deus é eterno não teve começo nem terá fim eu não entendia Deus aí eu ouvi dizer que Deus se fez carne e habitou entre nós aí eu comecei a entender a Deus porque hoje eu olho para Deus feito carne e eu falo hoje eu entendo a Deus hoje eu posso dizer que eu sou um teólogo não por causa do diploma mas porque eu me relaciono com esse Deus que se fez carne e habitou entre nós um Deus que sabe o que é ser freio que sabe o que é ser cuspido na cara que sabe o que é padecer que sabe o que é morrer em prol do pecador ninguém menor do que Deus podia morrer naquela cruz por mim e eu rendo graças e louvores eternos ao grande Deus o Senhor Jesus Cristo agora e para todos sempre e para todos Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto